A única coisa que não é ideológica neste debate é que todos precisamos de saúde e estamos dispostos a investir nela. A partir daí, se investimos coletivamente, enquanto comunidade politicamente organizada, para ter um Serviço Nacional de Saúde, ou se decidimos ter um sistema misto ou um sistema privado, tudo é ideológico e que não há que ter vergonha disso. É tão legítimo defender a privatização da saúde ou o salto para um sistema misto como existe noutros países, como é legítimo defender, como o LIVRE defende, e orgulha-se disso, que o Serviço Nacional de Saúde preste a sua missão no Portugal democrático, que tem funcionado até hoje e que nós acreditamos que pode continuar a funcionar desde que haja um investimento adequado no Serviço Nacional de Saúde. Mais, acreditamos que os portugueses e as portuguesas certamente preferem melhorar aquilo que já têm do que dar o salto no escuro para um sistema misto, que alguns lhes podem vender como sendo o da Alemanha ou dos Países Baixos, mas também pode acabar sendo o da Roménia ou da Bulgária. Eu não troco em nenhum momento do dia, e creio que a grande maioria dos nossos concidadãos também não, o Sistema Nacional de Saúde que nos deu taxas de vacinação próximo dos 100%, por sistemas mistos de saúde que ficaram nas taxas de vacinação dos 28% ou 30% em plena pandemia. A partir daí, não é no meio que está na virtude, lamento dizer, Sr. Deputado Paulo Marques, não há nenhuma virtude nas meias tintas num debate como estes. Nem há virtude nenhuma em dizer-se uma coisa e fazer-se outra. Aqui o debate é muito claro e ele é, podemos dizê-lo, num binómio. Ou se apostam num Serviço Nacional de Saúde que tenha os meios suficientes, onde se façam residências para médicos e para outros profissionais de saúde, onde se apostam no regresso dos que emigraram, onde não se tenha o Serviço Nacional de Saúde porque a lei pode dizer que a relação entre ele e os privados é supletiva, mas não é. Há uma concorrência feroz por profissionais de saúde e nós temos neste momento o SNS a lutar de olhos vendados e com o braço atrás das costas. Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, o público não sabe nada sobre grelhas cereais, serviços, procedimentos médicos, número de camas que tem o privado. E dessa maneira não se pode continuar. Nem o Ministro da Saúde do Governo, que o seu partido apoia, foi capaz de explicar ainda esta semana ao livre porque razão não apoia a medida muito simples de obrigar os privados a darem a mesma informação que o público já dá em termos de prestação de serviços de saúde. Portanto, se de facto querem reforçar o serviço que temos, é apoiar medidas como as do livre para facilitar o trabalho das juntas médicas, não obrigar quem é amputado a ir a uma junta médica de 5 em 5 anos porque certamente não os deixou de ser amputado, recomendar ao Governo a compartilhação de leite e fórmulas infantis, tal como tantas outras medidas que o livre aqui tem apoiado. Não se trata de ter vergonha da sua ideologia, trata-se de ser coerente com ela. Muito obrigado.